Música Oi gente, aqui é o Sorriso, aqui é o Magno, aqui é o Tiguinho Dread, um beijo Eu sou o Renatinho, Boca Louca na Parada, fique ligado que tem Boca Louca aqui no Mook Show, valeu? Música Rapaziada, do jeito louco! Começou o Show Mooki! O André, a gente já começou, um beijo, um beijo galera, Mooki Show e o jeito louco tamo junto É isso aí rapaziada, o jeito louco subindo no palco, vamos conferir aí, quase mais tá aí, Holanda Vamos arrochar, arrochar! Música 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 Rapaziada, do jeito louco aqui, tá me chamando a atenção, que é o inerente ao marketing do programa, que é o único programa da TV que a pessoa bonita fica atrás da câmera. Música 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 Vamos curtir, vem com a gente! Valeu! Gente, eu tô aqui com o Álvaro, ele que tá junto na organização especificamente desse evento Que é um grande sucesso O pessoal da região inteira compareceu, está na oitava edição juntamente com o pessoal da La Fiesta Eventos, loucura total, mas com organização, né? É, é isso aí, Muciriana A gente tá aqui já há oito anos fazendo essa festa É uma festa que realmente caiu no carinho do público, né? Muita gente participa com a gente E assim, é uma festa gostosa porque é todo mundo conhecido, todo mundo amigo Laguna realmente abraça essa ideia E a gente já tá se divertindo já há oito anos, como eu falei, né? Um evento tranquilo, sem confusão É, com muita organização, muito cuidado com as pessoas que estão juntos do evento, né? Que participam com a gente E hoje trazendo uma atração como Boca Louca Que foi uma das bandas de pagode aí que fizeram muito sucesso, né? E a gente tá muito contente com o resultado, a animação E se Deus quiser ano que vem, vai estourar de novo essa festa Parabéns, muito obrigado aí Chamar a gente pra fazer a cobertura aqui pela Unisul TV Com o Muc Show Espero que você tá presente na nona edição E outros eventos que tu tiver assinando aí Muito obrigado Valeu, Mufriana, obrigado a todos E convido todo mundo pra nona costelada Aqui o Richard e o Renato do Bloco Rosa O Richard que é da More Fine Produções Tá trazendo o show do Tiaguinho Nesse final de semana, dia 2 O programa pode estar passando no dia do evento Ou no dia anterior Sucesso total, né? Legal, sucesso total Primeiro lugar, tô muito contente Em estar aqui na cidade de Laguna Cidade que nos recebeu tão bem Hoje nessa festa da costelada Que é uma festa maravilhosa Já tive a oportunidade de estar algum tempo aqui em Laguna Já tô há uns 10 dias E show sucesso total Já passamos dos 8 mil ingressos vendidos Expectativa de 12 mil pessoas no dia do evento Então vai ser um evento fantástico É o pré-carnaval da cidade de Laguna Vai ser sensacional, não tenho dúvida Beleza, estaremos lá, Richard? Com certeza, vou esperar a presença de vocês lá Valeu, brigadão Valeu, um abraço E aqui do lado o Renato que tá apoiando também Ajudando, dando todo o know-how aqui Ele que tem acesso a toda a imprensa Toda a sociedade e confirmado A gente vai estar no dia do Bloco Rosa aqui em Laguna Com certeza, Muc, imagina A gente já tem uma parceria já faz tempo, né? E depois voltamos a fazer essa parceria Te espero lá, te aguardo Admiro muito, acompanho o teu programa Acho muito legal Essa parceria com o show do Tiaguinho aí Show de bola, o Tiaguinho É um evento, né? O Richard Que veio pra ficar, Muc E assim, pré-carnaval Então a intenção não é O Richard já me passou Que não é fazer só esse ano Eles querem fazer todos os anos O pré-carnaval Tu sempre com o show nacional Isso aí agrandece não só a Laguna Como a nossa região, né? Obrigado, parabéns Valeu, obrigado, Renato Falou, Muc, obrigado E aqui do meu lado o Morcego Ele que é um dos responsáveis pelo Bloco O Babalaô Que promete ser o maior ponte aqui em Laguna Quatro dias São quatro dias do Open Bar Com essa nova proposta do Carnaval de Laguna Sena Beira Mar O Babalaô, ele vem com uma estrutura de camarote Então vai ter o circuito de Micareta O circuito da alegria O Babalaô vai estar presente Como um camarote São quatro dias do Open Bar Sete bandas Três DJs Tudo pra garantir a qualidade A segurança e a exclusividade do Julião Rapaziada do Boca Louca Acabou de chegar aqui No backstage Do backstage da Costelada Tudo certo, Renatinho? E a chapa tá quente Porque eu já vi que a chapa tá quente Hoje o pessoal Já vi que o povo tá mais animado Que a festa já está animada Eles estão mais animados que a festa Com certeza O pessoal tá fervendo Esperando vocês subirem o palco É, eu vou tentar que me superar Que hoje eu tô um pouquinho resfriado Mas eu vou dar um jeitinho Vou jogar um pouquinho de vírus De resfriar um pouquinho pra cada um É isso aí, beleza? Tudo bem Local maravilhoso Costelada tá bombando, né? Muita gente bonita Manda um beijo pra essa galera de Santa Catarina aí Especialmente de Laguna Oi gente, é o Sorriso Obrigado pelo carinho aí Um beijo Beleza, aqui é o Magno Daqui a pouquinho no palco Agitando geral, hein? Olha só Desculpa, Guilherme A sessão do Rio de Janeiro, né? Do Rio de Janeiro É... O Boca Louca na verdade A gente foi criada em Jacarepaguá Hoje em dia O que tá ele muito dividido Hoje... Eu sou ladinho do Projac então Vou ladinho mesmo Vou ladinho mesmo A gente Hoje em dia A Politeia O senhor Jacarepaguá O Magno já é de Do outro lado Do lado de Interói Do outro lado O Sorriso já é de Campo Grande O... 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 O Boca Louca Se mescou bastante Mas a origem do Boca Louca Vem de Jacarepaguá E uma fatia de Campo Grande Ali no Rio Tá fazendo quanto tempo De estrada hoje? Então O Boca Louca Esse ano Faz 19 anos Em agosto No ano que vem Em 2014 Que é o ano da Copa No Brasil O Boca Louca Vai tá fazendo 20 anos de carreira No qual A gente vai gravar Um DVD Com todas as pessoas Todos os artistas Que passaram por aqui Músicos Então Por exemplo Leandro Sapucaí Que foi daqui A Laís Sapucaí Que hoje lá Tá lá com o próprio Leandro Tava lá no Belo Sando agora Tá Leandro E o Boris Que é o diretor musical Do Sorriso Maroto Então a gente vai fazer Um DVD Comemorando os 20 anos Com todos que passaram Por aqui Que fizeram história aqui A rapaziada aqui do Sul Gosta bastante do Boca Louca Vocês veem que A frequência é Floripa Então Cara A gente A gente Nesses 19 anos 8 anos pelo menos Foi de trabalho No Rio de Janeiro Foi um sucesso regional Já no período pra cá A gente frequenta A Santa Catarina Há muitos anos Há mais de 10 anos E a receptividade É sempre legal Eu não acredito Que seja diferente Valeu então galera Muito obrigado Não vou atrapalhar vocês Tem uma mulherada ali Esperando Prazerzão te conhecer Obrigado pelo espaço Pra gente falar um pouquinho Aqui tá Espero que seja legal Vocês vão gravar Vocês vão ver Que o povo tá bem animado Eu acho que hoje Não vai ser diferente Das outras vezes Show Sucesso Tu vai ver É isso aí Boca Louca no Muxo Show Valeu galera Valeu Um beijo Tchau 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 Tchau